Amanheceu e nós tá de rolê Você no ar, no carro e dó sem me prever Eu tô virado e tô achando pouco Aumento o som da nave, os graves é pipoco As naves arrastam no chão, o brilho dos rodão Deixa nós curtir As naves arrastam no chão, o brilho dos rodão Deixa nós curtir As naves arrastam no chão, o brilho dos rodão Deixa nós curtir As naves arrastam no chão, o brilho dos rodão Deixa nós curtir É sexta-feira na quebrada, é dia de maldade É uma dona pra colar que hoje rende mais tarde É um hack na quebrada, o frevo rola até amanhã Já tô virado desde ontem, mas assim tá bom E essas donas são minuas, me atiçam ainda mais Só imagino esse corpo que ele é capaz Já tem perdido na minha dona, só volta amanhã Eu já lavei minha nave, hoje o clima tá bom Hoje meu carro que virou, motel de quatro rodas Eu e a loira seminua em seu perfume de rosas Meus olhos vermelhos, seus lábios doce mel Provando aqui do Marquinhos e eu te levando do céu Deitar o banco de trás, hoje pra mim tantos pais Aciono a suspensão AA, para não esbarrar O assoalho, encosta no chão Carro quicando não dá, cê tá ligado ladrão Nas nave arrasta no chão O brilho dos rodão Deixa nós curtir Nas nave arrasta no chão O brilho dos rodão Deixa nós curtir Nas nave arrasta no chão O brilho dos rodão Deixa nós curtir Nas nave arrasta no chão O brilho dos rodão Final de semana chegou A rua ficou embaçado Sua carreta louca, elas ficam louca Os moleque jogando de lado As nave raspando no chão Raspando neste trono eu me sinto rei Frevo na quebrada, altas madrugadas Que é bola que eu sei Entra no carro Tira a roupa Acende mais um Só pra ficar louca Esse carro hoje vai virar motel É só pedir que eu te dou Que eu te levo ao céu É no banco de trás que tudo acontece O vidro é fumê e a luz não reflete O vidro é fumê e a luz não reflete As nave arrasta no chão O brilho dos rodão Deixa nós curtir As nave arrasta no chão O brilho dos rodão Deixa nós curtir As nave arrasta no chão O brilho dos rodão Deixa nós curtir O vidro é fumê e a luz não reflete Deixa nós curtir Se inscreva no canal Se inscreva no canal